Um caso triste que repercute na nossa cidade, a morte de uma criança de apenas um ano e cinco meses que deu entrada no pronto-socorro infantil e inclusive os pais chegaram a ser levados para a central de polícia judiciária. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Celso Kinder tem as últimas informações. Kinder? Vamos a ela, Samuel Sintra. Infelizmente, uma queda de sofá pode ter causado a morte do bebê de apenas um ano e cinco meses nesta terça-feira, hoje, dia 24, no pronto-socorro infantil Magi Bachur Firme. Além de lesões na cabeça, o bebê apresentava um quadro de desnutrição. Os pais da criança foram liberados e a investigação aguarda os laudos periciais. De acordo com o delegado Luciano Sintra, que está à frente das investigações, o caso é tratado com muita cautela pela perda da família. Após a morte da criança, os pais foram levados para a central de polícia judiciária, como você bem disse, a CPJ, onde prestaram despoimentos. Os investigadores que foram até o apartamento apuraram que um irmão mais velho da vítima o teria derrubado de um sofá e batido a cabeça. Para o delegado, as lesões são compatíveis com uma queda de sofá. O delegado ainda contou que a família vive em situação de vulnerabilidade e que essas questões serão apuradas durante o inquérito. Após prestarem depoimento, os pais foram liberados. O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, e deverá ser liberado nesta quarta-feira, dia 25, para velório e sepultamento na cidade. Samuel Sintra. Pois é, sete horas e seis minutos, um caso triste, principalmente pela perda da família. E a Polícia Civil tem toda a cautela também na investigação do caso, da situação. Os laudos também vão apontar o que realmente aconteceu com esta criança de apenas um ano e cinco meses, que infelizmente perdeu a vida, mesmo após ter dado entrada no pronto-socorro. E a causa da morte também está sendo apurada.